Música Vamos conhecer um pouco. Agora vamos conhecer o nosso vestiário, onde colocamos a roupa para o aquecimento e os jogos. Música Aqui é o nosso vestiário, onde a gente troca a roupa para o aquecimento e o jogo. Sento nesse lugar, aqui é o meu lugar onde eu sento e é isso. Música Agora vamos conhecer a sala de vídeo. Música Aqui é a sala de vídeo, onde viemos antes do partido para falar um pouco sobre o adversário. Música Agora vamos conhecer onde damos show com a bola nos pés. Música Música Aqui é onde começa a felicidade, onde ganhamos todos os partidos que jogamos em casa. Aqui é o nosso estádio. Música 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 Música